O que é que você está fazendo aqui? Eu vim dizer que a minha irmã não virá. Como assim? O que você está fazendo é um absurdo, Amador. Eu não acredito que você tenha coragem de abandonar o seu filho e sua mulher. Eu não tenho outra escolha. A sua escolha tem que ser seu filho e sua mulher. Você não sabe como é que é minha vida com a Teresa. Isso não justifica que você abandone o Paulo, que é uma criança. Poxa, sabe que eu estou desapontada com você. Achei que você fosse um homem mais íntegro. Você está desapontada comigo por quê? Porque eu quero dar um novo sentido para a minha vida? Porque eu quero respirar? Débora, eu preciso reaprender a ser feliz. E você acha que vai aprender com a minha irmã? Uma mulher que é capaz de deixar que você abandone o seu próprio filho? Vocês dois estão equivocados e vocês vão perceber isso, só que será tarde demais. Eu amo a Raquel. Eu amo a Raquel tanto como eu te amei um dia. E não vou abrir mão desse amor, como eu fiz com você. Nem pelo meu melhor amigo, nem pela Teresa e até mesmo nem pelo meu filho. Senhor, agradeço pelo pai e pela mãe que me destes, os quais tanto admiro em meu coração. Fazer que eu os ame sempre mais e que eles se sintam amados. Protegei-os de todo o mal. Pense bem, amador. Pense bem. Vocês não podem ser felizes à custa da infelicidade dos outros. Eu preciso tentar. Sim, mas não é assim, fugindo que nem dois bandidos. Olha, Débora, não me interessa o que você e as outras pessoas pensem de nós dois. Não me interessa. Eu já tomei a minha decisão e eu vou embora com a Raquel. O que você vai fazer? Eu vou voltar para a cidade e vou buscar a Raquel. Não me importa o que eu tenho que enfrentar e nem por cima de quem eu tenho que passar. Vai, boneca! Vai! Ajude meus pais a enfrentar com renovada coragem todos os problemas e que eles possam chegar a um final feliz. Cuidado aqui na estrada, eu não estou achando nada. Calma, calma, Débora. Proteja minha mãe, a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Cuidado aqui! Que eu saiba admirar os seus bons exemplos e que ela volte para mim como faz todos os dias. Para o carro, amador, vai! Para o carro, amador! Cuidado aqui! Ai, eu vou lá, eu vou, boneca fica aí, fica aí boneca, meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu, 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 Deus! Deus! Eu posso! Pai! 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 Te ajuda! Pai, amor de Deus! Olha que desgraça! Débora! Débora! Pai, gente, Débora! Essa Maria é a mãe de Deus! Débora! Débora, prego comigo! Débora! Pai! 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 Obrigado.